Vaquerama no vídeo de hoje, estamos aqui na fazenda de Bruninho, e bora tá pegando o cavalo de Bruninho escondido, nós não falamos com ele, bora tá pegando escondido e dar um trato nele. Capadinho aqui tá com o chapéuzão do Vaquer atualizado, chapéu bonito, zerado né? Só faltou a blusa, é, só faltou a blusa pra ficar atualizado 100%, que quem assistiu o vídeo passado, Vaquerama viu que o capadinho... Ixi, nossa, aí tá, agora sim, agora não, agora tá com o kit 100%, menino. Ah, fica no estilo né, capadinho, atualizar mesmo, quem assistiu o vídeo passado, viu que você levou uma queda, o povo ficou meio com medo de você ter machucado, mas tá tudo sob controle né? É, machucou não, machucou não né, agora, você vai montar naquele cavalo hoje? Vou, vou trazer lá. Vou trazer? Carcelado do Bruninho, eu monto, quero só dar ajuda. Carpadinho montando de novo no cavalo. Traz a cela de cabeça, que eu vou chanetar ela aqui do lado disso, lá, gente. Eita nossa, lá você ficou meio assim, triste e tudo que? É causa da cela né. É causa da cela né, mas... Os estribos meus não estavam nos pés meus, primeiramente. Mas você segurou uns pulos, menino. E a cela de Jesus irmão, você nem sabe. Montou no cavalinho de Bruninho, um preto que tem aqui, e o bichinho do nada começou a pular, aí, mas só que o capadinho segurou uns pulos, menino. Foi uns 50 metros assim, pulando, foi capadinho? Ah, foi daquilo que ele ficava em nome. É, não foi uns 50 metros quase, carralo pulando, pulando e... Mas aí ele desequilibrou, tirou o pé do estriba e catabufo no chão. O cara que nunca criou o Dom Cavalo, ele não é vaqueiro, né não? Ele não anda no cavalo então não, velho. Não anda no cavalo, né? Então chega de enrolação, Vaquerama. Curta o vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Bora tá pegando o cavalo lá de Bruninho. E depois pegar a Diana e dar um banhozinho neles todos. Bora, bora. O que que é o bichão que a gente vai tá fazendo vídeo hoje, Vaquerama? Uma palousa de Bruninho. Coloca aí, capado. Aí, Vaquerama, pisando. Tomou um banho, vamos tentar deixar ele branquinho hoje. Cuidado, senão ele vai embora. Muita gente gostou desse cavalinho aqui, Vaquerama, nos vídeos. E ele é novinho, é inteiro ainda. Mas nem desceu. Ah, só tem um ovinho só. O capadinho já iniciou o banho dele aqui, ó. Vamos tá mostrando um antes. Daqui a pouco mostramos o depois. O bicho branquinho, alvinho, limpinho. Aí, Vaquerama, como é que o bichão ficou, ó. De banhozinho tomado. Dianinha tá ali no fundo, ó. Pedindo já cachaça. Já tá de banho tomado também. Cê tá doido, menino. Que solzão tá meio forte aqui. O bicho ficou em ordem, Vaquerama, ó. Ah, menino, ele tá com uma cara assim de sono. O que foi, velho? O que foi? Deu trabalho, né, capadinho? Vai dar um banho? Cê tá doido. Duas horas de relógio. Duas horas de relógio. E a outra só pedindo cachaça. Ah, menino. Dianona é igual na nossa. Tá aqui, Vaquerama. Cê fica fazendo poeira. Hã? Trem. Comenta aí o que vocês acham dele, Vaquerama. Vixinho novinho ainda. Mas é bonito, viu? Tém tratado. Pintadinho. Ah, menino. Aí, Vaquerama, ó. Capadex já montou aqui, Nidiana. Vixi, Mareta, hein. Cuidado. Dá um grito agora, bicho. Tão vendo, menino. Aí já é a Dianna 2.0. Ah, menino. Tô moiado ainda. Vai embora, bora. Tá riadinho aí. Riamo o companheiro aqui também, ó. Suizão do Vaquer. Sim, que grita, ela já tá doida, ó. Tá querendo. Tá querendo. Pronto e preparado. Dá para as corridas. Dia 18 tem. É, Vaquerama. Já estamos saindo aqui. Montei aqui no Flux. E Capadex montou Nidiana. Já tava montado. Ah, menino. Tá no estilo normal, não. Capadex sabe deixar no estilo. Eita, Rude. Bora. Bora seguir trecho. Ó, o bichinho ficou branquinho, menino. Chegando tá dando um reflexo. Hoje a regra vai dar fio a sua, nega. É. Ah, eu não vou passar por aqui. Tem que abrir a três. Cavalo bom de sela, fecha cancela. Ah, não é, cochete. Mais difícil ainda. Só ladear. Ah, menino. Capadex sabe dos trens. Ô, Capadex. Eu, quando eu tô montado nessa regra, eu fico bonito desse jeito? Eu tenho que ter muita boniteza, meu nega. Ah, e você tem muita boniteza, né? Ha, trem. Nossa, mas quando eu tô montado, eu fico nesse estilo desse jeito? Você tá doido, será? Olha. Ah, menino. Bora, Vaquerama. Agora, na raiz. Andar na faixa de uns 10 quilômetros, mais ou menos. E... Bora, né? 10 nada, né? 20 e de volta. E de volta, 20. Você tá doido, trem? Minha bichona tá com resistência, Vaquerama, ó. Tanto nós andou. Nem suar, não suar não, ó. Depois secar. Cuidado. Já chegamos aqui no destino, Vaquerama. Mas agora que começa a brincadeira. A gente vai rodando as mangas aí, procurando a tropa. A gente já veio olhando ali embaixo ali. Já tem alguns ali, mas não é nossa. É da turmada aqui. É do Rio de Janeiro, né? Aquela do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Pois é. Mas as nossas não estavam. Aí as nossas gostam de ficar tudo lá pra cima. E aí, Carvalho, você nunca passou na ponta, né? Ô, meu Deus. Tá falando meio assustado. Calma, Carvalho. É alto. É alto pra ali, lá no esforço. É. Vai ter um reinchado da potrinha. Lá de cima da poia. Ela tá achando que vai ficar aqui também, mas não vai não. Vai ficar achando. É. As férias suas, é só depois do dia 18. Depois da corrida. Já deu muito, agora é a vez de leite. É. Bora ver, Lady Steel. Leite eu já tenho um mês. Já completou um mês, tá aqui, né? Já. Mal mais. Há esse tempo que eu não filmo lá também. Olha lá, olha com o meu lá. Vai ver que ele tá ali também. Cadê? Aí. Tem uns aí, bom, Carvalho. Lady Steel não gosta de ficar aqui embaixo? Mas ele tava ficando. Olha lá. Bora. Na hora que nós tocar, nós vem aqui. As outras não tá aqui, não. Qual que é ela que tá relinchando aí? É. É, Vacrama. Bora ver se nós encontra a tropa nossa. Tá solta aqui, ó. Daqui tudo pra baixo. Ô, meu Deus. Sem hora que não dê trabalho. Nós leváis lá pro curral. É, Vacrama, encontramos. Lady Steel. Primeirona. E aí, Lady. A honra. A tropa toda. A princesa tá ali. A outra é Diana. A pontinha tá bonita. Tá faltando a pontinha. A pontinha ainda tá com a sua branca lá. A Lady Steel. Deixa eu ver. A honra, menino. A pontinha tá bonita. A princesa não reconheceu a Diana, não. É sua mãe, filha. É sua mãe. Reconheceu. Reconheceu mesmo, né? Sua mãe. Tá com a barrigona, mano. Eita, na hora Lady Steel. Tu tá toda. A filha dela, como é que tá? É, filha de Lady Steel. Olha, Lady Steelzona. E aí? Atrapalhada. Cadê a pontinha? Ó o clone de Diana aí, Vacrama. Mandei fazer um clone de Diana. Mesmo ritinho dela. Vai lá descendo lá pra baixo lá. Se vocês descem pra cima, é meio difícil, né? É, vai caramba. A pontinha ainda tá junto com aquela égua de capadinho lá embaixo mesmo. As ruas, né? É. Tá faltando a outra égua de capadinho. Ixi, Maria. A outra égua de capadinho e a pontinha. Lady Steel. A pontinha madrinhou com a Lady Steel. Não sai. Não, é tia, né? Bora. Lady Steel. Lady Steel vai fazer na frente e depois passa. E sobe lá pra cima. Ó, se subir lá pra baixo também vai dar trabalho. Lady Steel. Lady Steel. É. Rota. Lady Steel. Ainda bem que ela parou. Se ela quisesse correr, pegava não. Lady Steel. Lady Steel. Régua. Deixa eu voltar ela aqui. Fica aqui embaixo. Fica mais embaixo aí, capadinho. Fica mais embaixo aí, capadinho. Deixa eu voltar não. Cosi tchau. Algum. omo? Oh, bagaceira, gente. Aleg efficaceira, gente. Alegi já estrada não é. Ram, volta. Égua. Lá aí, gente, tio. Ram, ram, ram. Ram, ram. O carro disparou com o capadinho. Achei que na hora tava gravando, mas não tava gravando na hora não. Caramba. Vou comer. Tá, pega o hielo aí. O hielo correu, viu? Bora tá dando um remédio aqui pra essa aqui agora, vacrama. Tá mostrando essa aqui pra vocês. Não, achei preparando aqui logo, né? Já tá escurecendo, capadinho foi pegar o cabeça ali. A cabeça vai ser melhor. A gente tá pegando Lady Steel. Ui, a Maria vai tá com a barriga bonitona também. Tá doido. Aí, vacrama, como é que tá a Lady Steel? A gente tá bonita, viu? É que um dia começa os vídeos com ela. Mas tem que treinar. Depois do dia 18, treinar ela. Pra vaqueirada daqui de Brasília, de Minas. Comenta aí, vacrama, que vídeo vocês querem pra gente tá fazendo com princesa. Olha. Ela tá bonita, menina. Como é que de acha isso daqui? Nela? Tipo a verruginha. Assim mesmo? Verruga? Verruga mesmo. Você já atropelha quando for montar nela. Ixi, ela tá cheia de verruga. Se Diana tá correndo, imagina essa bichinha. Tem genética, mas papel ali. Ah, menino. Você vai dizer pra corrida também, cara? Ah, trem. Pediu de vaqueirada, né? De vaqueirada, derrubar uns balvinos. Mas se sua mãe corre desse jeito, imagina tu. Vaquerama. Chegamos aqui agora. Mas pensa no frio que nós tá sentindo. Meu Deus. Nós teve que passar ali num companheiro seu. Falei como é que é a Gilbert, né? É. Gilbert. O joque mesmo. O joque é seu, né? Virou patrão agora. Arrumou uma blusa pra ele. E eu não quis pegar a blusa não. Que de vez em quando a gente tem que tá sentindo um frio. Aqui tá fazendo 15 graus. Olhei ali no celular agora, vaquerama. Mas pensa no frio. Você tá doido. No tanto que eu trouxe até a capa de Diana. De Diana não. É de Lady Steel. Mas a gente vai tá colocando em Diana. Porque ela começou a rupiar. Porque aqui tá fazendo frio demais, vaquerama. Você tá doido. Alô, Miguel. No futuro, quando você estiver assistindo o vídeo. Porque essa capa aqui que não é descobriu. Que era um Miguel. E eu vi um Miguel ou a Manuela. Mas veio foi um Miguel. E vai ser a primeira vez. Vai tá colocando em Diana. Pra ver. Que que vai ser a reação dela. Nem vou moiar ela não. Porque tá fazendo frio demais, vaquerama. Tem nem como. Amanhã eu dou um banho nela. Não tá colocando a capa aqui, ó. Nela. Diana não. O último que usou foi Lady Steel. Amanhã o seu detinho vai assustar. Agora que veio esse. Pinhado de trem. Como é que é? Como é que coloca isso? Calma, moça. Ajeitei. Acho que tá errado, viu, compadre. Não vai ficar chique nela. Acho que não é assim não, viu, capado. Segura aqui, irmão. Tá errado. Você tá querendo colocar isso. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Segura aqui, irmão. Filma aqui. Filma minha cabeça direito, viu. Olha lá ele. Olha lá ele. É igual a filha da mãe. Ficou mais chique nela que não existiu. Aqui, ó. Foi virar campeão. Tratamento especial. Cobertinho. Ah, menino. Ficou chique, menino. Você tá doido. É, Vácarama, é com essa cena aqui que a gente finaliza. Parece isso aí. Também, capadinho. Que eu tô querendo ir embora, Vácarama. Que eu tô tremendo de fria. E é frio demais, menino. Você tá doido aqui? Nós não é acostumados. Nós não é acostumados com esse frio danado. Mas, bora, bora. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Curta o vídeo, compartilha, se inscreva no canal. E bora com a gente. Agora, ó, a bichinha também não vai estar sentindo frio mais, não. Ela já tava começando a rupiar. Porque aqui faz frio. Tá fazendo frio demais. Eu vou colocar a capinha nela. Aí ela fica quentinha. Não é não, filha? E esse trem parece que esquenta, ó. Como é que a gente vai? Esquenta mesmo. Então, bora, bora, Vácarama. Tchau. Ó, ficou chique, mano.